Vocês pediram tanto, estamos aqui com a grande Idômenos, passeando aqui pelas redondezas, já tem um tempo em que a gente está escutando os grunitos, eu acho que eu estou indo na direção certa, eu não tenho certeza não né, mas eu espero que a gente consiga pelo menos alguma coisa, porque a situação da nossa forma está muito baixa, oh de novo, parece que finalmente teremos um almoço, e pelo que eu consegui captar do som, parece ser um ceratopsídio, e eu acho que ele está aqui para frente, então Idômenos, bora na cautela aqui né, no nosso modo Solid Snake aqui já ativado né, já botamos a meia e estamos tranquilos até o momento, opa opa, escutei alguma coisa, 12 segundos depois, já tem um tempinho que eu estou acampado aqui, imóvel, e nada deu a vista, uma criatura passando por aqui, a nossa situação só pior, eu estou começando a ficar preocupado com a nossa Idômenos, mas eu espero que a gente consiga ter pelo menos um pouquinho de sorte aqui, eu vou me movimentar, porque estou vendo que não está adiantando a gente ficar aqui nesse ponto estratégico né, então vou virar aqui, oh ali na frente, caraca, nossa, justo no momento que eu me movimentei aqui, olha só, o Diablo Ceratops, é, só que eu vou ter que correr muito para conseguir dar um ataque certeiro nele, ele está lá do outro lado, eu vou esperar ele caminhar um pouquinho, nossa ele está se afastando, eu vou ir com tudo, eu vou ver se eu consigo pegar, volta aqui meu lanchezinho, nossa, ele entrou no meio da vegetação, estou enxergando mais nada, eu vou ameaçar aqui, volta aqui pedacinho de bacon, o bicho está gritando, está fugindo da gente, nossa ele marcou ali para frente e eu acho que eu não vou conseguir alcançar, eu espero que eu consiga, mas eu acho que a gente não vai ter sucesso aqui, porque os Diablo Ceratops são bem rápidos e o elemento surpresa, aonde a gente poderia estar surpreendendo ele, a gente acabou perdendo ele, acabou meu combustível, olha, vou te contar aí, você deu sorte, é, vou ter que procurar outra coisa, vou utilizar meu faro aqui então né, fazer o que, né, a gente já se deu mal, olha lá ele comemorando, ó, tem um lago aqui para frente, eu vou dar uma passada lá, quem sabe a gente se depara com algum lanchidinho, nem que seja um sanduíche, ou quem sabe a gente se depara com o Zabaceratops, caramba, minha fome está zerada, é, eu estou lascado, opa, opa, eu escutei um grunhinho, parecia ser de Orodromeus, hein, não é muita coisa, mas vai dar para ajudar um pouquinho, né, já que aquele Diablo Ceratops conseguiu escapar da gente no modo turbo dele, que é muito mais rápido que a gente, eu vou ativar aqui já meu stealthzinho, vou devagarzinho, molhando para cá, para ali, vou até me enfiar aqui no meio dessa vegetação, para a gente ficar escondidíssimo, parece que a barra está limpa aqui, ah, estou achando que as coisas vão complicar para a gente, Dominus, se a gente continuar assim, desse jeito, a gente vai acabar reencarnando, deixa eu ir devagarzinho, olha só, opa, opa, isso foi som de água, acaracera tops, hein, e eu acho que foi aqui perto, não sei se foi ali para cima, ou se foi ali para trás, eu não capitei direito, vou continuar caminhando aqui, se eu avim, eu escutei você gritando, ô, o que é isso, caraca, nossa, o que é isso, me espetacou com tudo aqui, é um acro, mordi, mordi, aê, matamos, um acro, juraçao, que parqueando, que atacou a gente com tudo aqui, até me assustei aqui um pouco, virei aqui no modo tubo, já falei, o que é isso, o bicho veio numa velocidade no nível, para cima da gente, mas a gente conseguiu grudar nele, ele tentou grudar na gente aqui, mas ele não teve sucesso não, né, a nossa Indominus é mais voraz, mais ágil e conseguimos surpreender ele, com o ataque surpresa dele, né, pronto, aí, eu estou até abusando aqui um pouquinho, porque o acro, ele tem um sangramento bem fraco, né, então eu já estou enchendo logo a minha fome aqui de uma vez, para a gente ficar tranquilo, eu vou deitar aqui para a gente se recuperar dessa gotinha, que a gente precisa, mas eu não vou ficar aqui, porque a gente vai ficar em campo aberto, né, na verdade a gente vai ficar em campo aberto, só que eu vou ficar na sombra debaixo de uma árvore, que a gente fica um pouquinho mais escondido, né, e assim fica um pouco mais difícil de outras criaturas surpreender a gente, olha só quem está gritando ali para trás, hein, o Abia, e aí, quando eu estava procurando ele ali para cima, o bichinho parou de fazer barulho, parou de ficar gritando, ai, não acredito, hein, seu Avaceratops, você é bem espertinho, hein, com herbívorozinho pequenininho, é, ficar deitado aqui descansando, meditando, a gente já tomou bastante banho de sol por hoje, então vou ficar aqui na sombra descansando, enquanto essa gota não some, e depois aí eu vou me alimentar, beber água, e dar uma mapeada aqui nessa região, ver o que tem por aqui, né, a gente já sabe que tinha um acro, né, agora vamos ver se tem Apex, eu espero que não tenha, né, se tiver, pelo menos sejam poucos, e quem sabe aí que tem algumas manadinhas também, ó, opa, opa, eu escutei o gruneto, ó, ó, aqui na minha frente, haha, o Maia-Sauro correndo com tudo, ele se assustou com a gente aqui, é isso aí, seu Maia, vai embora, sai fora do meu território, é Idôminos que manda aqui, dois mil anos depois, finalmente recuperado, eu posso saborear minha carnezinha de acrozinho, diretamente dos iFood do Jurassic Park, ó, que delícia edição aqui, especialzinha, bastante temperada, aí ficou bastante tempo no sol, acabou, que é isso, caramba, nosso idôminos tava com muita fome, nossa, pronto, aí mais algumas mordidas aí, ainda vai ficar uma costeletazinha, a gente vai jogar a batatinha aqui, e vai ficar um negócio bom, hein, aí, consegui encher completamente a fome da nossa idôminos, estamos tranquilão, vou beber um pouquinho dessa água aqui, barrosa, que parece estar bem limpinha e cheia de coisas boas, né, misturados juntos, ai, vou ficar um bom tempo bebendo água aqui pra encher 100%, e isso, opa, opa, acho que tem um de Rex, e parece que foi aqui perto, opa, deixa eu ativar meu modo turbo, ó, ali pra cima, parece que tá perto daqui, eu vou averiguar, vou ficar aqui de bobeira não, porque está dentro do nosso território, o que é isso, o bicho já tá ameaçando a gente, ah, vou ameaçar de volta, não, aqui não, aqui não é bagunça não, seu Rex, meu território não, pisar aqui dentro vai ter problema, é isso aí, é ameaçar quem te ameaça de volta, ó, ele já entrou no bote, caramba, vai ser uma luta complicada aqui, Rex, quebra a perna, consegui, nossa, eu esquivei, isso, toma ali, toma ali, dentada, é mordida, quebrou minha perna, nossa, eu escapei da primeira, mas eu me lasquei, isso, isso, mordi, mordi, caramba, nossa, caramba, lapou um pouco, mas estamos tranquilos, e isso, anda bastante, toma ali, toma ali, toma ali, toma ali, aê, matamos o Rex, finalizamos com sucesso, caramba, eu tô bastante ferido agora de novo, mas pelo menos a gente conseguiu defender o nosso território que foi invadido por esse grande Rex, ainda conseguimos eliminar ele com sucesso, até que a nossa estratégia ali de confronto foi boa, né, agora a gente tem outra carcassinha aqui pra gente saborear, né, já vou preparar uns temperinho, que maravilha, e depois eu vou continuar enchendo a minha sede ali, vai levar um tempinho pra me recuperar aqui, né, mas não tem problema não, a gente descansa bastante aqui, medita, né, volta pra meditação, e dessa vez eu não posso me levantar, né, enquanto eu tiver com aquela gotinha ali, porque provavelmente eu me lascaria mais um pouquinho, e o sangramento atuaria com violência no nosso grande giga aí, né, por mais que o Rex não seja tão forte em sangramento, esse sangramentozinho ali na situação que a gente se encontra agora, pode danificar a gente um pouco, caramba, nossa, o U tá rápido ali atrás, opa, opa, e aí, amiguinho, tudo bem? Amigo, amigo, amigão, tudo bem? Você faz por aqui, quiser se servir aí, né? Olha, hoje estamos felizes aqui, alegres, pode pisar no meu território? Caramba, ele sabe que eu tô todo quebrado aqui, e o espirro, eu pifo, caramba, ele foi embora, ainda bem, caraca, o ungido do bicho parece que era aqui no meu ouvido, sei nem se tem outro aqui pra trás, mas é bom ficar aqui descansando, né? Olha, passamos por uma complicada agora, hein? Uma eternidade depois... Olha, fizemos história aqui nessa região, né? Mas chegou o momento da gente tá migrando, da gente tá saindo daqui, de barriguinha cheia, sede cheia, tranquilo, sorrisão bonito aí da nossa Idôminos, ó, cara de satisfeita pelo dia de sucesso, né, Idôminos? Ó, ela falou que é, é isso aí. Então, bora continuar aqui, pessoal, a gente se vê num próximo episódio, hein? Uma próxima aventura, e parece que aquele luta rápido tá por aqui ainda grunindo, hein? Mas, muito obrigado a todos aí por ter assistido, um grande abraço, você foi inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, comente, inscrição e compartilha. Fui, fui! Que isso? Nossa! Outro Idôminos! Caramba, é uma versão black aí. E eu achando que era um luta rápido grunindo por aqui. Olha, a gente deu sorte, hein? Que isso, agora temos um companheiro aí, né? E fui! E aí E aí E aí E aí E aí